Olá pessoal, tudo bem? O assunto da aula de hoje são as regras que orientam o desenvolvimento de um desenho técnico. Essas regras são determinadas por normas publicadas pela ABNT. E você sabe o que é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Trata-se do Foro Nacional de Normalização por Reconhecimento da Sociedade Brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras, as NBR, elaboradas por seus comitês brasileiros, organismos de normalização setorial e comissões de estudos especiais. O trabalho humano se torna material por meio de procedimentos, regras, instruções, modelos que podem ser repetidos, ensinados e aprendidos. Sem essa condição fundamental, ou seja, a expressão do conhecimento em regras compreensíveis pelo outro, a civilização material não tem condições de se reproduzir. Por esta razão, as normas técnicas são tão importantes. A ABNT publicou um conjunto de normas que são utilizadas pelos projetistas de diversas áreas do conhecimento para a execução de desenho técnico. Essas normas se constituem nas regras que permitem que o desenho técnico seja construído e interpretado da mesma maneira em todo o país e até mesmo em outras partes do mundo, pois as normas brasileiras seguem padrões internacionais. As principais normas de desenho técnico são as seguintes. NBR 10.067, Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico NBR 10.126, Cotagem em Desenho Técnico NBR 16.752, Desenho Técnico, Requisitos para a Apresentação em Folhas de Desenho NBR 16.861, Desenho Técnico, Requisitos para a Representação de Linhas e a Escrita Dentre essas normas, hoje nós vamos ver com mais detalhes aquelas relacionadas à apresentação gráfica da folha de desenho. Vamos começar com a NBR 16.752. A NBR 16.752 tem por objetivo padronizar todos os elementos relacionados às folhas de desenho técnico. Dentre elas, determina as características dimensionais das folhas em branco e pré-impressas a serem aplicadas nesses desenhos. A norma apresenta, entre outros aspectos, o layout da folha, a posição e dimensão da legenda, margem e quadros, marcas de centro, escala métrica de referência, sistema de referência por malhas e marcas de corte. O desenho deve ser executado no menor tamanho possível de folha, desde que não prejudique a sua clareza. Através de sucessivos cortes, dividindo em duas partes iguais os formatos, obtém-se os tamanhos menores. Assim, a série A começa com o formato A0, que possui 1189 x 841 mm. O formato A1, que é a metade do A0, possui 841 x 594 mm. O formato A2, possui 594 x 420 mm. O formato A3, possui 420 x 297 mm. E o formato A4, mais conhecido comercialmente pelo uso em impressoras domésticas, possui 297 x 210 mm. É possível continuar dividindo o formato para obter tamanhos menores de papel. E também é possível utilizar múltiplos do formato para obter tamanhos maiores de papel. Contudo, a NBR 16752, lista os formatos A0 até A4. As folhas A4 devem ser usadas preferencialmente na vertical, no formato retrato. E, nos formatos maiores que o A4, o A0, o A1, A2 e A3, devem ser usados preferencialmente na horizontal, ou seja, no formato paisagem. Todas as folhas de desenho devem ter margens e quadro, limitando o espaço para desenho. A margem esquerda deve ter 20 mm de largura, para permitir que a folha seja perfurada e arquivada. Todas as outras margens devem ter 10 mm de largura. Além da margem, é possível colocar outras marcações, como marcas de centro e outros sistemas de referência por malhas, que auxiliam o leitor do desenho na localização daquilo que está sendo representado. Com relação às marcações permitidas pela NBR 16752, é importante observar a posição da escala métrica de referência. Também deve-se ter o cuidado de usar letras e números normatizados e posicioná-los centralizados no espaço da margem. Finalmente, as linhas de centro devem atravessar o quadro em 5 mm. Em seguida, vamos falar sobre a localização e disposição do espaço destinado para o desenho, o texto e a legenda. Como regra geral, deve-se organizar os desenhos distribuídos na folha, de modo a ocupar toda a área, e organizar os textos acima ou ao lado da legenda, junto à margem. Observe qual área da prancha deve ser destinada ao desenho, à legenda e aos textos. O desenho principal, se houver, é colocado acima e à esquerda, no espaço para desenho. Os desenhos são executados, se possível, levando em consideração o dobramento das cópias, conforme a NBR 16752. Toda folha de desenho deve possuir, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda. Este quadro deve conter o título do projeto, o nome da empresa, escalas, unidades em que estão expressas as informações, o número da folha, caso o projeto tenha mais de uma folha, e outras informações necessárias para a sua interpretação. A legenda deve ser construída de acordo com o tipo de projeto. A diagramação dela é livre, tanto que a norma não fixa uma altura para a legenda. Apenas a largura é padronizada com 180 milímetros. Nesse exemplo fictício, pode-se observar elementos de identificação, como nomes do projetista e título do projeto, bem como datas de emissão, escalas, codificações, identificação da folha e etc. O texto que complementa o desenho deve conter todas as informações necessárias para o seu entendimento. O espaço para texto deve ser separado em colunas, de maneira que, se possível, leve em consideração o dobramento da cópia. As informações apresentadas por meio de texto no projeto são as seguintes. Explanação. Informações necessárias à leitura do desenho, tais como símbolos especiais, abreviaturas e tipos e dimensões. Instruções. Informações necessárias à execução do projeto, tais como listas de materiais e número de peças. Referências. Informações sobre outros documentos. Localização da planta de situação. Indicação de localização da área construída. Tábua de revisão. Registro das correções, alterações e ou acréscimos de desenhos ao projeto. Nesse exemplo, é possível observar o desenho principal, os desenhos auxiliares à compreensão do projeto ou detalhes, a legenda, os textos e o quadro de especificações. Exemplos. 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 Obrigado.